Música A Comunidade considera o governo lá e a capacidade a produzir o operador por o estado no tempo e a área Bebonuk. E a Louron Ronulo Resinhat, Fulangotubro, Tinane, Governo, Lio-Rússia, Secretário-Estado, do assunto toponímia na organização urbana, foi uma carta notificação no tempo Louron Tolunulu, para a habitante de Siranebe, a produção de Tahu no tempo e a aldeia Metin 4, que é o momento que a gente faz referência, mas agora a atividade de produção se continua lá. No Né, a comunidade continua o governo, que muda a produção de Tahu no tempo e a Né, e que a gente faz com a condição de Laisene e o impacto da comunidade na saúde. Eu procuro durante o nosso período na presença, acabamos de dia a reconhecer cinco anos. Então 5 anos procurando pelo studying territorial칠 moita, lindансuição movimento sufriu. Então o período, aнуть-v Chance não foi colar. O dia pelo dia 9 işte, ele não foi aclamada do Tahu no tempo e o outro al fundo, embora tenha acompanhado no comandante do seu estilo mal. No momento, não se deu. Não se deu. Se deu, não se deu. Se deu, não se deu. Não se deu, não se deu, não se deu. 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 Não se deu. Não se deu. Não se deu, não se deu. 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 Não se deu, não se deu. Não se deu. Não se deu, não se deu. Não se deu, não se deu. Não se deu, não se deu, não se deu. Não se deu, não se deu, não se deu.